E agora vamos falar da novela Os Dez Mandamentos, que olha, é um enorme sucesso aqui na Record, né Claudinha? Ah, Lucas, também não é pra menos, né? Além da riqueza de detalhes nos figurinos, nos cenários, o Esporte Fantástico vai mostrar que os atores também passaram por uma preparação toda especial. E você, Milena, que foi lá e acompanhou toda a preparação de um dos grandes sucessos de Os Dez Mandamentos, né? É genial, já fui eu que fui. Ah, da tarefa! É, eu acompanhei um dia de malhação com um dos musos da novela, Sérgio Maroni. Ele é ator há 15 anos e agora está fazendo o papel mais importante da carreira. É o Ramses da novela Os Dez Mandamentos. Sérgio Maroni, tudo bem? Tudo bem, Milena? Essa sensação é nova pra mim. Claro que ele tem chamado a atenção pela interpretação, mas também pela boa forma física, né? A gente não vai deixar de reparar isso, né? Que bom, né? Dois meses antes de começar a gravar, eu já estava fazendo um treinamento super especial aí pra estar com uma preparação física adequada pro personagem. De uma ótima forma, tô gostando, hein? Obrigado. Você já praticou esporte, né? Você já fez basquete. Aliás, você tem altura ótima, né? 1,93m. Eu era militante do clube Hebraica de São Paulo, que é um clube super forte no basquete juvenil. E foi onde emagreci, na verdade. Porque eu pesava 110kg até os meus 13, 14 anos de idade. Eu perdi, assim, 20kg em um tempo recorde de dois meses, sabe? Foi muito louco. Fala um pouquinho pra gente do seu personagem. Você é ao lado do Moisés, é o protagonista por enquanto. Daqui a pouco você vai ser malvadão, vai ser o antagonista, né? Então, a história do Moisés com o Ramsés, eles foram criados como irmãos e aí, de repente, eles se descobrem apaixonados pela mesma mulher e eles vão virar inimigos, né? Eu dei um beijo na Infertari. O quê? É claro que sempre se observa que você aparece com as roupas, né? Mostrando aí o físico, né? Que tá bem malhado, né? Treinou bastante, né? Eu acho que tem isso também. Esse personagem é um príncipe, né? Literalmente. Então, acho que é o sonho de consumo de qualquer mulher, assim. Ele é um cara que... Ele é sedutor. As minhas batas são todas abertas, aparecendo um pouco de tórax, de abdômen. E me fez correr mais atrás ainda do prejuízo, né? Olha quem vem ali. Ó, teu personal tá chegando, o Diogo, né? É. Bele, Diogo. Tudo bom? Como é que você tá? Beleza? Tudo bom? Vamos suar a camisa? Vamos. Pedir aqui pra isso, né? Pois é, vamos lá. Só enrolar não dá. Pois é. Vai fazer o agachamento, Zé. Tá. Literalmente, esses são os halteres dos Flintstones, né? As peças parecem se encaixar. Levanta o quadril. Isso. Minuto respiração. Também tem, né? Eu queria estar no teu lugar hoje, sabia? Só fazendo pergunta. Toma um aguinho. Obrigado. Bebe um aguinho. Qual a parte do corpo que você gosta mais de exercitar? Eu gosto do abdômen, sabe por quê? Porque pra mim é fundamental ter um abdômen trabalhado, pra conseguir ficar em pé, pra conseguir manter a postura legal, não doer lombar. Basta, Sérgio. Por hoje é só. Beleza. Até já. Bom, a gente preparou uma surpresinha pra você. Não acabou por aqui, não? Não paramos ainda, não. Chamamos os dublês. Alô, pessoal, tudo bem? Da equipe Jorge só. Desprepararam você, tudo bom? Pra as cenas de luta do Ramses, né? Cenas de luta, de batalha, de treinamento. Então é o seguinte, lá, quando a gente treinou com ele, a gente fazia com a espada. Passava por cima, pum. Aí, barriga, pum. Na verdade, a gente tem uma coreografia, então. Não, é uma dança. É uma coreografia, é uma dança. Entendeu? Acaba sendo uma dança. Aí, quando eu defendia pra cá, pá, aí ele vinha e dava, aí chutava. Aí tinha as coisas todas, é, esse chute. Ele tava doido pra fazer esse chute, né? Olha a oportunidade de postar. Na cena, eles batem na gente, mas no treinamento a gente... A gente dá uma acudida nele aí. Não, lá, Maria. Tá vendo? Mas na hora do beijo na boca, né, é ele. Aí, quando a mulher não gosta do beijo, agora na hora que vai ganhar um tapa na cara, é a gente que entra. Isso! Mas nessa hora, se sente um pouco super-herói, né? Pra um ator, deve ser o máximo, né? É o máximo. Bater em 15 ao mesmo tempo? Se sente um herói de verdade, é muito legal isso. Valeu, então, gente. Obrigada, tá? Nada, nada. Obrigada. Será que não dá pra treinar mais um pouco? Não, estou cansado. Uma hora de treinamento, cansou? Tá tudo bem? Deu pra cansar, deu pra suar, tá vendo? Trabalhou bem os músculos. Opa! E, nossa, tá forte, hein? Tá forte. Olha, muito obrigada, Sérgio. Obrigado, você. Agora a gente vai deixar o Ramsés trabalhar mais um pouco, né? Vou lá pra gravação. Legal, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.